Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Smart Viajante e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu convido vocês a dar um passeio pelo Centro Histórico de Santiago e visitar também o Mercado Municipal. Eu espero que vocês gostem. Então, vem com a gente! Plaça de Armas. Eu acho que tem wi-fi aqui nessa praça. Vamos verificar. O que eu vou quiser, eu juro. Eu deixei muito cheio de quem vou usar. Sim. Pra turismo. Sabe, eu acho que é melhor aqui. Também, eu gosto mais. Eu gosto de Petrola, é sério. Eu achei. A Catedral. O turismo aqui é mais... Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você riu? Você é muito sério aqui. A Catedral de Santiago. Ulícia. O Museu Histórico Nacional. O Museu Histórico Nacional. O Museu Histórico Nacional. O Museu Histórico Nacional. Amém. 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 Depois de sairmos da Catedral de Santiago, fomos até o leitreiro para tirar aquela foto, né? Super legal, que a gente não pode perder. É uma praça maravilhosa. Eu gosto muito. Eu fiquei hospedado quando eu fui pela primeira vez num hostel que fica aí nessa praça. Super legal. Aqui o leitreiro de Santiago. Normalmente não. Tá bom. Obrigado. Tranquilo, bom ambiente, tem que limitar a sua agenda, pessoal. Se for primeiro, segundo lugar. Não, não, agora não. Obrigado. 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 Eu acho que isso aqui é a pessoa deixar alguma coisa, né? R$1,00, Brasil caro, né? Gente, ainda é daquele antigo, né gente? R$20,00? Um cruzeiro ainda. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, o turismo de brasileiros em Santiago, no Chile em geral, é tão forte que, se vocês notaram, o primeiro garçom falava português, depois eu veio falar português, e tem um terceiro que vai me explicar umas coisas, super legal ele, gente boa demais, também fala português. E não se esqueçam que a gente tá na América Latina, então... Eles adoram brasileiros. Gente, todos os países que eu já fui, sempre fui muito bem tratado, por isso que eu adoro a América Latina. Bom demais. Aqui é o mercado. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, lembrando mais uma vez, se não for inscrito no meu canal, se inscreve, deixem um comentário, um like, que nós vamos gostar muito, tá bom? Então, até a próxima aventura do Smart Viajante. Fui.